Fala galera, Thiago Tocha na área aqui. Hoje vou fazer um vídeo rapidinho para responder a dúvida do Rodrigo lá no YouTube. A dúvida é a seguinte, como fazer uma automação de andamento dentro de uma música no Ableton Live? Como mudar, fazer uma mudança de andamento durante a música no Ableton? Vamos lá? Ableton Live aberto, deixei aqui um canal de áudio e eu arrastei aqui para o começo um loopzinho. Vamos loopar ele aqui, estou dando aqui um Cmd D, ele copia o que está selecionado e cola no compasso seguinte. Então, enquanto o Cmd D eu for dando aqui, ele vai aumentando aí minha sequência de loops. Beleza. Está soando assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma automação de andamento aqui é ligar esse botãozinho aqui, que é o botão das minhas automações. Quando eu ligo ele, ele já aparece aqui as opções referentes às automações desse canal de áudio, mas no caso como a gente quer mexer na automação geral da música, a gente vai vir aqui em Master. A gente vai aumentar o Master que está aqui embaixo. E por coincidência ele já abriu aqui onde eu quero. Aqui a gente está em Mixer, dentro de Mixer, Song Tempo. Exatamente isso. Mas, pode ser que o seu abra em uma possibilidade diferente, pode ser que o seu abra em Volume, por exemplo. Então você tem que vir aqui, conferir, se está no Mixer e colocar em Song Tempo. Eu disse conferir se está no Mixer, porque se você tivesse algum plugin insertado aqui no Master, vamos dar um exemplo. Vou pegar alguma coisa aqui do Ableton Live. Bom, qualquer coisa, esse gabinete aqui. Pronto, eu acabei de inserir um plugin aqui no meu Master. Então agora se eu mudar aqui, repara que além do Mixer, eu tenho a opção Gabinete. E quando eu abro aqui agora, eu tenho as opções referentes a esse plugin que eu acabei de abrir aqui. Cada plugin vai me dar opções diferentes aqui. Então, o que você tem que procurar no seu Master, é a opção Mixer, e depois Song Tempo. Deixa eu fechar aqui as abas laterais. Então, essa linha vermelha que a gente tem aqui do lado esquerdo, é a linha da automação. Então, o nosso projeto está em 94, consigo ver lá em cima. Quando eu paro o mouse em cima da linha também, ele me mostra o andamento. Para eu mudar esse andamento aqui, tudo o que eu preciso fazer é dar um clique em cima da linha. Ela vai criar um ponto lá, você está vendo? E eu vou dar um clique até onde eu quero que o andamento mude. Vou mostrar na prática o que eu estou querendo dizer. Está em 94, eu vou puxar aqui o segundo ponto para cima. Estou clicando, segurando e puxando para cima. Então, estou dizendo para o programa que ele vai vir aqui em 94. E durante um andamento, um compasso, desculpa, durante um compasso, o andamento vai subir. E a partir daqui, ele vai estar em 111. Vamos ouvir isso na prática. Simples e fácil, né? Então, aqui você podia subir, você podia descer logo o andamento. Então, aqui você poderia subir e descer o seu andamento, lógico. Poderia ser uma mudança lenta aqui, talvez da introdução para a parte principal da música, por exemplo. Isso acontece muito. Ou poderia ser uma mudança drástica também. Às vezes você tem uma introdução que ela termina e tem uma virada de bateria, por exemplo. E já vai para o andamento bem mais rápido. Então, você poderia, ao invés de fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Você ia ter o primeiro ponto. Você dá um clique, cria um segundo. Arrasta ele para cima do primeiro ponto e arrasta para cima. Então, você fez uma mudança drástica de andamento aqui. Então, suponhamos que fosse o último acorde da música, por exemplo. Em cima desse último acorde, você já poderia querer uma mudança de andamento. Isso acontece muito. Então, é assim que você faz aqui no Ableton Live. Olha como é que vai soar isso agora. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Um, dois, três, quatro. Então, é isso aí. Como você vai fazer ou o que você vai fazer com a automação de andamento depende da sua criatividade, depende da sua necessidade. Mas aí foi tudo o que você precisa fazer para conseguir fazer isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Vai lá, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que está saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda-feira é um dia especial. É o dia do podcast Fábrica de Espetáculo. Lá eu entrevisto vários dos grandes profissionais da cadeia produtiva da música brasileira. Gente que está trabalhando com grandes artistas, com grandes empresas, fazendo a coisa acontecer. Te aconselho a dar uma conferida se você não ouviu ainda. Você pode ver aqui no YouTube ou ouvir na sua plataforma de áudio preferida. Na sua plataforma de streaming. Fica o convite. Podcast Fábrica de Espetáculo. Valeu, galera. Tamo junto.